Haluca, tá aí um nome que provavelmente vocês devem saber quem é, até porque quase sempre em alguma polêmica ou cancelamento ele tá, ou então tu só viu ele dançando por aí no tiktok mesmo e vida que segue. Mas só pra contextualizar pra quem nunca nem ouviu falar sobre, Haluca basicamente é um tiktoker que desde 2020 pra cá, ele ficou bem famoso por ser a suposta menina fofa ou a tal loli do tiktok. É assim pelo menos como algumas pessoas o chamaram na época. Mas o que chocou todo mundo é que na real o Haluca não é loli ou menina kawaii, porque ele é um garoto que se parece muito com uma garota, e usou disso pra fazer seus vídeos tranquilos no tiktok. E é aí que todo o hate pra cima dele foi gerado, apenas por ele ser ele, e nada mais do que isso. Depois que ele ficou famoso já tentaram dar expostos de fake nele, ele já se meteu em treta contra pessoas homofóbicas e preconceituosas. Mano, sério, o Haluca já se meteu em brigas com as piores pessoas da internet, mas o ponto em si não é o antes, e sim o agora. O Haluca tá sendo cancelado por supostamente ser racista. E como assim, tio-san? Pois é, ele tá sendo cancelado simplesmente porque ele fez um tiktoker lá dançando com uma música de fundo que contia a N-word, que basicamente é uma palavra proibida, porque é bem pejorativa e agressiva. Algo que eu não vou ficar explicando muito por aqui, porque eu não entendo muito bem, então eu posso falar alguma merda, posso acabar soltando sem querer, sei lá, eu não sei. Mas no resumo da ópera, o Haluca fez um tiktok com a música sem saber o que significava, e por esse motivo as pessoas começaram a chamar de racista. E eu acho que se eu ficar explicando, não vai ser a mesma coisa do que o Haluca explicar. Então por esse motivo, eu chamei ele pra contextualizar vocês melhor. Olá tio-san, tudo bem? O que aconteceu foi que eu postei um vídeo com o áudio que tinha a N-word, eu não percebi que tinha a N-word porque era um rap e cantava muito rápido, então a N-word foi praticamente imperceptível. Quando começaram a comentar pra mim que tava a N-word nesse áudio, eu fui lá e eu apaguei o vídeo e pedi desculpas. Porém depois de eu ter pedido desculpas e apagado o vídeo, começaram a exigir que eu me pronunciasse. E no começo eu comecei só a ignorar e bloquear as contas que ficavam insistindo nesse assunto, porém depois ficou insuportável porque começou a vir muitas contas em massa. Aí chegou um amigo em mim e falou o seguinte, Olha Haluca, a N-word tem um significado de duas palavras, que uma delas é basicamente cumprimento entre pessoas negras e a outra é uma palavra racista. Ele disse que se eu fizesse um vídeo falando sobre essa diferença, eles iriam parar de me atacar. Porém assim que eu postei o vídeo, eles entenderam que eu tava roubando o lugar de fala de pessoas negras, como se eu estivesse normalizando a N-word, sendo que em nenhum momento eu disse que a N-word poderia ser usada por pessoas brancas. Eu só tava explicando a diferença entre as duas palavras. Aqui pra ser bem sincero, foi o único ponto que eu achei que o Haluca foi infeliz. Por mais que ele tenha tentado explicar e tudo mais, a mensagem que ele falou no vídeo parecia que ele tava tentando normalizar. E pegou bem mal. Não obviamente esse vídeo que ele tá fazendo pra mim, mas o vídeo que ele tenta explicar a variação da palavra que termina com A e a palavra que termina com I-R. Eu não vou falar, eu não sei se eu posso falar mesmo que seja só a palavra, eu não vou falar. Então eu acho que aqui foi o ponto que ele em si foi infeliz. Eu acho que todo mundo que tentou ajudar ele explicou isso pra ele. Mas nada justifica o que tá por vir. Bom, logo depois desse vídeo, o hate aumentou absurdamente. E eu resolvi excluir esse vídeo porque muitas pessoas interpretaram muito mal. E foi nesse momento que começaram a vir em massa e mandaram me matar. E no começo eu pensava, pô, mas não é desculpa que eles queriam? Eu já dei a desculpa, eu apaguei o vídeo, eu assumi meu erro. Não, não era desculpa. Depois disso foi virando um caos atrás do outro. Começaram a me acusar de apoiar a indústria Lolicon. Por causa de eu aparentar ser mais novo e fazer uns vídeos de dança. Eles falaram que eu me vestia de forma infantil e me sexualizava. Quanto mais eu tentava explicar, eu ia lá e eu comentava. Mano, vocês querem que eu faça uma cirurgia plástica? Qual que é o problema de eu fazer vídeo de dança? Eu tenho 21 anos, sabe? E apareceu uma garota me acusando de aliciador de menores. E ela não conseguia mostrar uma prova. E mesmo o vídeo dela não apresentando uma prova, ele chegou a ter 30 mil likes. E as pessoas começaram a dar Ctrl C, Ctrl V. E falar como se aquilo tudo fosse uma grande verdade. Só relembrando novamente, sem uma prova. E cara, começou a ficar tão insano que começaram a criar clones do meu Twitter. Pra postar e responder as pessoas com mensagens de ódio. E tirarem prints falando que era eu que estava fazendo aquilo. E foi nesse momento que eu comecei a perceber que o problema nunca foi o áudio com a N-Word. Nunca foi questão de apoiar a coisa de Lolicon. O que é bem estranho, porque eu sempre deixo claro o quanto eu odeio essa raza. Inclusive, eu tenho um vídeo inteiro no meu canal expondo um Pedro. Enfim, eu comecei a notar que o problema não era algo que eu tenha feito. Era por ser eu. Porque eu comecei a notar algumas semelhanças em alguns comentários. Por exemplo, sempre que eles iam me atacar, eles falavam algo do tipo... Ah, seu racista viadinho. É racista femboiola. Ou algo do tipo desse triste que foi da minha DM do Instagram. Elas não estavam me atacando por eu ter feito algo tão horrendo a ponto de estar merecendo aquele hate. Porque o modo que elas me atacavam parecia ser um ódio acumulado de muito tempo. Enfim, a situação foi ficando tão pesada que até mesmo a mãe do Lucas. Que é a mãe do garoto que cometeu suicídio no TikTok esse mês por motivo de hate. Veio me procurar no Instagram. Porque ela não queria que acontecesse comigo o mesmo que aconteceu com o filho dela. Vocês estão tendo noção da gravidade das coisas, galera. Estão mandando o cara se matar porque ele cometeu um erro. Que defensor de causa é essa que deseja que alguém que erra se mate? O mais engraçado de tudo é que eu não vi nenhum negro se sentindo ofendido. E os que problematizaram e mandaram o Haluka se matar, na grande maioria das vezes tem foto de anime ou foto nenhuma. Ou seja, o famoso fodão que se acha um anônimo da internet. Mas deixa eu falar uma coisa bem baixinha aqui pra vocês, bem de boa. Pra você que se acha foda da internet. Te rastrear é muito fácil, tá bom? E depois, quando chegar um processo na sua casa, não adianta ficar chorando pra mamãezinha não, cara. A real é que essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, eu, pelo menos, sinto o cheiro de tentativa de banalização de uma causa. Que os negros lutam há muito tempo. Então, na moral, velho, para com essa porra. Porque você não tá representando porra nenhuma dessa maneira. Você só tá manchando e banalizando algo que lutam há muitos anos, velho. Tudo bem, eu não tô aqui pra passar o pano pro Haluka, não. O cara, ele foi muito infeliz. Tipo, infeliz pra cacete em querer comparar as duas palavras da N-Word. E passar a mensagem dando a entender que é normal ou coisa desse tipo. Sendo que não. Não é normal e nunca vai ser. Não pra pessoas brancas. A gente não tem esse direito e ponto final. O Haluka também foi bem infeliz em ir no Twitter e falar um monte de besteira. E atacar com a mesma moeda. O que serviu só de impulso pras pessoas continuarem a falando cada vez mais merda. Enfim, o Haluka não é somente a vítima da história porque ele também errou. Só que o ponto é que ele sabe que errou e pediu desculpas que errou. E reconhece todo o erro, ele já pagou as coisas, entendeu? Mas porra, não dá pra pagar um erro. Um erro na qual, inclusive, ele já pagou porque ele se arrependeu com outro erro pior, velho. Continuar com esses comentários só me faz pensar em uma única coisa. Que na real, quem fala essas coisas não querem lutar por nada. Elas só aproveitaram essa brecha pra atacar o Haluka. Usando essa desculpa que tá defendendo a causa, oh meu Deus. Seja, sei lá, atacando o Haluka por homofobia. Por ele parecer uma garota, sendo que ele é um garoto. Ou então só querem mesmo que o Haluka seja afetado e faça algo pior com sua vida. Já que ele demonstrou que ficou bem afetado com isso tudo. Eu não tô aguentando mais isso, velho. Pra mim já deu, cara. Como que... Como que eu sozinho vou lidar com tanto ódio? Já faz três dias que eu não tô conseguindo dormir direito. A minha arritmia tá atacada. A minha garganta tá seca. Cada hora que passa é uma merda nova. Tô me acusando de tudo. Pedofilia, de ser racista, sem uma prova. E todo mundo tá acreditando nessa merda. Enfim, eu separei um trecho do vídeo do Paulo Matias. Onde um amigo dele, o Thiago. Que inclusive começou um canal e vai tá aí na descrição. Que no vídeo, ele literalmente dá uma aula sobre o assunto. E eu espero que vocês assistam e entendam. Porque mano, o cara é bom. Antes de entrar diretamente na polêmica do Haluka. Eu gostaria de dar uma pequena aula de etimologia pra vocês. Caso você seja branco, você pode me chamar de Travis Scott Sulista. E caso você seja negro, você pode me chamar de Professor Nigga Fales. Bora Paulinha de História então. O termo Nigre é a variação do termo em espanhol negro. Assim como tem no português. Pra você ter uma noção do peso histórico que essa palavra tem. Em 1837, Rose Aisto, um ministro negro do estado de Connecticut nos Estados Unidos. Publicou um dos primeiros textos a respeito da palavra. Nessa época aí, a tua mãe tinha mais ou menos uns 39 anos de idade. Nesse texto, Rose Aisto falava como brancos utilizavam essa palavra. Para oprimir pessoas de cor. Escravas ou não escravas. Muitos negros a ouviam antes de serem queimados ou enforcados. Então sempre foi um termo maldito. Que nem o teu pai aquele cor... Tá, mas e como essa palavra passou a ser utilizada popularmente pelos negros hoje? A N-word tinha caído em desuso por muito tempo. Mas a partir dos anos 70, a própria comunidade afro passou a utilizar a N-word como a terminação de A. Como forma de gíria e comprimento entre eles. E essa variação ficou cada vez mais popular com o rap dos anos 80 e 90. Sabe, grupos como o N-W-A, Tupac, Notorious Big, Wu-Tang. E esse povo aí que todo mundo gosta. Mas então isso significa que eu posso usar a N-word se for terminada em A? É... não. Na verdade, não. Ainda há muito essa discussão nos Estados Unidos, inclusive entre a própria comunidade afro. Enquanto muitos defendem o novo significado da palavra, muitos também defendem que essa palavra tem que ser extinta. E que não deve ser usada por ninguém mesmo de que maneira amigável. Mas o grande consenso e a grande regra é... Se você for branco, não use. Em nenhuma ocasião. Se você porventura vier a chamar um afro-americano de niga, prepare-se pra apanhar bastante. E se por algum incentivo completamente criminoso você decidir chamar esse mesmo afro-americano de niga, eu espero que seu plano funerário seja muito bom. Muito bom mesmo. Agora, partindo pra história do Haluka. Ele foi responsável? Sim. O Haluka errou sim. Ele foi responsável. Mas ele já pediu desculpas. E você não é o bastião da moral. Você não sabe nada sobre a vida real. Você não é uma versão branca do Malcolm X. E eu aposto que mais da metade de vocês que falaram essas coisas horríveis pro Haluka passaram menos tempo na escola que a Raíssa Leal. A diferença aqui é que a Raíssa Leal é uma medalhista olímpica. E você é um juiz de internet com zero leitura de mundo. Parem de banalizar a nossa causa. É só isso que eu peço. Namastê. Aprenderam a aulinha? Tiago, eu nem te conheço, mas te respeito, pacas. E vocês sacaram que o Haluka, ele não foi racista? E só foi infeliz pra cacete com tudo que ele fez e falou? Só que ele já pediu desculpas e apagou? Agora vocês querem mais o quê? Tá ligado? O arrependimento já veio. Ele já se desculpou. Querem mais o quê, saca? Comentários de ódio nunca vão ajudar em absolutamente nada. E na real, pessoas que comentam coisas desse tipo não querem ajudar em nada. E sim ferrar a vida da pessoa. Eu digo isso porque eu sei como é lidar com esses pau no cu todos os dias. Porque todos os dias tem X ou Y falando alguma coisa sobre mim que eu nem sou. Ou então tem agora os vídeos de macumba que estão fazendo aí pra mim matar, que eu inclusive já falei até aqui no canal. E a real mesmo, o jeito é tacar o foda-se. Mas fazer algo na surdina. Pelo menos até o processo chegar, eu tenho que fingir que eu não devo ligar. Porque depois eu só vou ver criança chorando e falando Ai, tio, desculpa, tô arrependido. Mas aí é tarde demais. Porque os danos, eles já vão ter sido feitos pra mim, saca? E também pro Haluca nesse caso. E é isso. Eu fico me perguntando como deve ser pro Haluca passar por tudo isso. E já que ele tá aqui, o Haluca, como foi pra você depois disso tudo que aconteceu, mano? Em relação a como ficou meu estado mental depois desse hate todo, eu fiquei por vários dias com arritmia forte, ansiedade. Eu não conseguia dormir porque a cada minuto que passava, inventavam algo novo sobre mim sem provas e todo mundo acreditava. Até que teve um dia que eu surtei e eu acabei postando uns stories chorando. E eles pegaram esses stories meus chorando e começaram a fazer edits e wallpapers meus chorando. Zombando da situação, sabe? Tipo, comemorando que eu estava chorando. Foi aí que eu percebi que não valia a pena eu ficar daquele jeito. Se eu fizesse o que eles queriam, que no caso era cometer suicídio, eles provavelmente iriam fazer memes com meu corpo morto. Então tá que eu foda-se, voltei com tudo, eu parei de ligar, eu comecei a só bloquear de novo. E apesar disso ser desumano pra caralho, isso de certa forma serviu pra me fortalecer. Porque eu duvido que essas pessoas que estavam tacando hate em mim, aguentariam um dia que eu aguentei. Bom, é isso. Muito obrigada pelo espaço, Tio Sato. E eu que agradeço, Raluca. Erros acontecem e todo mundo tá prestes a errar. O importante é a gente entender onde a gente erra e melhorarmos pra não errarmos novamente pelo mesmo motivo. Caraca, até que falei bonito aqui agora, hein? Puta merda. Que os erros que você acabou cometendo tenha sido transformados em aprendizados pra você. Porque afinal tem algumas coisinhas que você acabou fazendo e falando que pegou mal. E eu considero demais que você tenha entendido toda a situação como um aprendizado. Afinal, você é muito novo e eu sou muito novo. Você vai errar, eu vou errar. Quem tá assistindo esse vídeo vai errar. E o ponto mesmo é a gente aprender com os erros. E é isso. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sã. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu faz esse tipo de comentário na internet, para com essa porra. Que você não tá ajudando causa porra nenhuma. E é isso, mano. Puta merda, velho. Assunto complicado. Mas acho que passei toda a minha visão sobre tudo. E é isso aí. Fui. Beijão. Tchau.